Uh, 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 uh Vi que você tá sozinho Com incidência eu tô tão bem Será que hoje eu consigo Acabar contigo? Tô falando pé do ouvido O que eu quero com você O que eu tô querendo é o ar de minuto Acaba contigo O melhor é você já se preparar Já tô vendo aonde isso vai parar Nossos corpos dançando na horizontal Nada vai separar Essa noite você não fange de mim Vou te hipnotizar, deixar maluquinho Eu vou jogando sujo pra te provocar Fazendo assim Fazendo assim Fazendo assim